com um almoção gostoso, bacana, e a presença dele, o Papai Noel. Vem pra cá, vem pra cá, tinha o que falar com o Léo. O Léo que esteve por lá? Deixa eu conversar com o Léo. Ô Léo, vai lá, vem cá, que história é essa? Ah, história boa, né? Você vê, começa desde cedo, imagina só. Começa às 5 horas da manhã, colocando a costela no fogo de chão, já pra assar, mas antes disso, bem antes disso, na verdade, ao longo de todo o ano, vários amigos, vizinhos ali no bairro, no Chaxim, começam a se organizar pra poder angariar doações, não só em dinheiro pra poder comprar brinquedos depois, doces, balas, enfim, mas propriamente os brinquedos que são doados, inclusive por empresários, parceiros que moram ali na região. E depois, eles vão, aproveitam sempre o dia 25 de dezembro, pra chegar mais perto dessas crianças, que muitas vezes está muito longe da realidade. Muita gente não imagina, mas não tem um brinquedo há muito tempo, um brinquedo novo. E claro, passa um Natal com aquela vontade de ganhar um presente desse. E daí o Papai Noel foi lá e deu um jeitinho e a gente acompanhou. A Ação Solidária, já tradicional no Chaxim, percorreu seis bairros da cidade, levando o espírito natalino pra mais perto de quase mil crianças em vulnerabilidade social. Ao menos seis carros participaram da carreata pela manhã pra presentear os pequenos. E claro, que ele não podia ficar de fora. Depois de um longo dia de trabalho, o Papai Noel conversou com a gente. Pra ele, o sorriso no rosto de cada criança ao receber o presente não tem preço. Você vê o sorriso estampado no rosto das crianças é maravilhoso, né? Pode passar calor o dia inteiro que não tem preço. Quando vocês chegam lá, eu tava conversando ali com o Rivaldo, Criançada já sabe que vocês estão chegando, já fica tudo... Eles já ficam tudo doidos, esperando, já fica no portão, já vai saindo pra rua, tudo desesperado. A gente, cara, o sorriso é muito emocionante, muito emocionante. O evento começou em 2010 a partir da iniciativa dos primos Odair e Nivaldo, que distribuíram balas vestidos de Papai Noel. Com o tempo, a ação só foi crescendo e hoje reúne dezenas de voluntários e parceiros. Quando chega a metade do ano, a gente já tem um pouco de organização. Daí começa a vir as arrecadações, né? Até porque quando a gente junta todos os brinquedos, depois a gente tem que pegar e embalar esses brinquedos. A gente tem que ver a quantidade de coisas que vai acompanhar os brinquedos, que são as balas, os pirulitos. Então, a gente praticamente em dezembro tem que estar pronto. Quem vê a ação já nos finalmentes, com todo mundo comemorando entre família, depois de terem ajudado quase mil crianças, não imagina que tudo começa a ser organizado de volta para a ação solidária do ano que vem. Inclusive, agora em janeiro, eles já começam a se reunir, não só entre eles, mas até mesmo com empresários parceiros, para poder angariar não só dinheiro, mas principalmente brinquedos, balas, doces, para poder ajudar, quem sabe, até mais de mil crianças no ano que vem. Para o Natal de 2024, os organizadores esperam aumentar o número de doações e com isso chegar até comunidades ainda mais carentes e que muitas vezes não conseguem comemorar a data. Nós falamos para os próprios pais que estão participando, levando as crianças no portão, quando elas chegam correndo, quando elas gritam que elas querem abraçar o Papai Noel, nós mostramos para elas que eles podem plantar nos próprios filhos esse desejo de fazer melhor ao próximo. É, e fica aí, né, um exemplo para muita gente que fica se coçando com aquela vontade, puxa vida, esse ano eu vou ajudar, vou fazer uma doação, fazer uma boa ação, Natal inspira isso em muita gente, né, Ruth? Mas tem que tirar, colocar a mão na massa, efetivamente, junta a galera aí. A gente, inclusive, está passando aqui um ponto da cidade e a gente viu um grupo de voluntários fazendo a mesma coisa que foi feito ali na região do Chaxim. E isso é muito bacana de ver que acontece em todos os cantos, não só de Curitiba e região, mas no Brasil todo, né? O brasileiro tem essa característica de ser solidário, principalmente nessa época do ano, para poder fazer a criançada, né, principalmente feliz nessa época. Que iniciativa linda, viu? O povo do Chaxim, aquele abraço, viu? Parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho. E, Léo, não é chovendo um molhado não, né? Infelizmente, para muitas crianças e, felizmente, também, né, porque tem esses anjos que fazem esse trabalho, esse é o único presente que acaba ganhando nessa época. Galera, daqui a pouco você volta, viu, meu irmão? Tamo junto. E, ó, feriado, para quem?